Olá pessoal, bem-vindos a mais uma audiotipa aqui para o Betopédia, um canal para quem gosta de apostas. O jogo que vos vou trazer hoje é entre o Falkenbergs e o AFC United, a contra a última da jornada do campeonato sueco. Jogo a ser jogado sábado ao meio-dia. Jogo entre dois aflitos e que só a vitória interessa. Este jogo é entre as duas equipas mais fracas da liga e os dois orçamentos mais baixos. Foram duas das equipas que subiram na época passada. O Falkenbergs, que estava praticamente condenado, ganhou uma vida com a vitória em casa do Calmar. Encontram-se na 14ª posição com 22 pontos. Esta 14ª posição ainda dá acesso a jogar o play-off de manutenção com uma equipa da 2ª divisão. Portanto, precisa de uma vitória a todo custo e ainda assim precisa que o Calmar perca o empate na deslocação a Sirius para evitar o 14º lugar ou para pelo menos garantir um play-off de manutenção. Este Falkenbergs é uma equipa fraquinha. Sofreu quase o triplo dos golos que marcou. A equipa encontra-se praticamente na máxima força para este jogo decisivo. O AFC, também à conta dos resultados da última jornada e do seu empate, também ganhou a hipótese de chegar ao 14º lugar que dá acesso ao play-off de manutenção. Mas para isso tem que ganhar a todo custo ao Falkenbergs. A vitória é a única opção. Esta equipa também é fraquinha, mais ou menos equivalente ao Falkenbergs. Esta equipa do AFC United está na última posição com 20 pontos, por isso também só a vitória interessa. Isto é a última jornada e eu não vou dar muita importância às estatísticas, mas sim à massituindo das equipas e à motivação. Penso que podemos ter aqui um jogo aberto com as duas equipas à procura do golo. E um golo de uma das equipas vai abrir completamente o jogo. Não estou a ver aqui um jogo retrancado, nem à espera de saber dos resultados dos outros jogos. Acredito que o Falkenbergs vai vencer, por jogar em casa até, mas as odds não me seduzem e então eu vou arriscar no mercado de golos e a minha aposta vai ser um over 2,5 a pagar 1,85 na Mollibet. Boa sorte e boas apostas. Boa sorte e boas apostas.